TVC agora dessa terça-feira, tô aqui, opa, tô aqui, bom, muita informação, daqui a pouco nós temos prêmios, daqui a pouco nós temos entrega de prêmios, inclusive, porque agora pode ficar no conforto do seu lar, no conforto do seu veículo, que nós vamos fazer aquela viagem, rapidinho, vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, hoje com a Cris, é isso, tá aí preparada a Cris para trazer os destaques da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Bom dia, Cris, quais são os destaques hoje aí na capital de Mato Grosso do Sul? Olá, bom dia a todos, além da pirada do tempo, né, aqui já tá mais a vendo um pouquinho, como é que tá aí em Três Lagos? Pois é, Cris, hoje amanheceu aqui uma acerração, uma neblina densa, fez um friozinho logo pela manhã, mas aqui é a Costa Leste, o forno continua ligado, o sol já está brilhando e a temperatura nos 30 graus. É com você. Isso aí, tem o mais a menos, também é bom, né, tudo é bom. Bem, o que nós estamos trazendo hoje é o lançamento do programa MS Saúde, mais saúde, menos fila, foi ontem, no fim da tarde, né, e o objetivo é zerar a fila por cirurgias eletivas e exames diagnósticos. Então, os municípios e hospitais que queiram participar precisam acessar a edição extra do Diário Oficial de ontem e no nosso portal rcn67.com.br é possível encontrar ali um atalho para, então, acessar essa edição extra e ter a informação, né, ter os anexos ali para poder preencher e fazer, então, o passo a passo para conseguir aderir ao programa. Tá certo, Cris, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde de trabalho para vocês aí da CBN Campo Grande.